Programação Celebes PE by Antônio Bernardi Vamos ver no Celebes PE o que vai rolar no final de semana? Se liga aí Neste sábado você curte uma animada entrevista com o forrozeiro Geraldinho Lins E tem também uma promoção imperdível para o Carnabrama Você vai ficar frente a frente com a musa Ivete Sangalo Saiba como acessando o Celebes PE CelebesPE.com.br O hit da cidade O hit da cidade